Olá, minha gente! Hoje é 25 de março de 2020. Estou aqui, Fausto Mariano, na condição de prefeito do município de Turvânia, para dar a minha opinião sobre as últimas declarações do presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro. Todos sabem que nós, prefeitos e governadores do Brasil, estamos atendendo a protocolos rígidos da Organização Mundial de Saúde no tratamento à não proliferação do coronavírus por todo o país. Todos sabem que nós não temos leitos de hospitais, UTIs e respiradores mecânicos suficientes para tratar toda a população, se assim adoececerem, de uma única vez. Por isso que nós temos que manter a quarentena. Agora, muito me admira um presidente da República atacar governadores e prefeitos, chamando eles de carapalhas. Veja no dicionário o que significa, pejorativamente, a palavra carapalha. Então, presidente, a partir de hoje, seu irresponsável, os seus decretos, as suas palavras relativamente à saúde pública não ecoarão no município de Turvânia. Pedir para que crianças vão às escolas, sabe o que significa, presidente? Significa elas serem contaminadas pelo coronavírus e, assim, colocarem em risco as suas vidas. As mesmas retornarão todos os dias para casa. Muitos dos seus pais terão mais de 60 anos de idade. Muitos delas são de famílias muito pobres no Brasil e residem com seus avós também. Será contaminar pessoas, pais, avós, tios maiores de 60 anos, que correrão sérios riscos de morrer. E, no futuro, elas pensarão, inclusive, que elas foram quem contaminaram seus pais e avós. Isso é de uma irresponsabilidade tamanha. E, se é uma gripezinha, como você tem tratado essa pandemia mundial, um tremendo de um analfabeto que não conhece nada de saúde pública, não conhece nada de saúde, infelizmente, eu votei no senhor, apoiei o senhor, mas nunca poderia imaginar que, perante a maior crise que passa o país, você se tornaria uma pessoa tão medíocre. A Constituição da República fala que o nosso bem maior é a vida. Nós temos que proteger primeiro a vida, depois pensaremos em economia. Concorrentemente, também podemos pensar em economia, em recuperar este país. Veja o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em 1945. O país saiu arreventado. Em pouco mais de 70 anos, viraram uma das maiores potências deste mundo. Veja o que aconteceu com a Filadélfia, nos Estados Unidos, entre 1918 e 1920, com a gripe espanhola. Eles não obedeceram quarentena, não obedeceram as autoridades, em saúde pública da época, quase que dizimaram a sua população. Por que que você, presidente, por que que os seus ministros, que concordam com você, acima de 60 anos, seus filhos não vão para a Itália? Fiquem lá na Itália. Vai lá prestar solidariedade ao governo da Itália? Andem lá no meio da população italiana. Não aceitem também tratamento médico da Itália, não. E aí, sobrevivam lá vocês ao coronavírus. E aí você vai conseguir convencer realmente a sociedade brasileira, que é uma gripezinha? Seu hipócrita. O que nós precisamos agora, é de preocupar com a vida. Você possui mais de um trilhão e meio de recursos em conta. Faça um salário mínimo para o brasileiro. A única forma de contar essa pandemia, como já foi comprovado na China, na Espanha, na Alemanha, em outros vários países, é nós nos mantermos em quarentena. E aqui em Turvânia, valerá os meus decretos, e os decretos emandados pelo nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Vá para a Itália, presidente. Com a sua família. E com todos esses empresários medíocres também. Muitos deles acima de 60 anos, que só querem a mão de obra, para gerarem riquezas para eles. Convivem lá com o povo italiano, mas não aceitem o atendimento de saúde. E aí sim, vocês talvez nos convençam, depois de dois meses, que é simplesmente uma gripezinha. E o que eu mais gostaria neste momento, era ser governador de um dos estados brasileiros. que eu ia pegar a minha honrada polícia militar, baseada na decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Eu iria mandar fechar os aeroportos, as rodovias federais e estaduais dentro do meu estado. E aí você, presidente Medil, teria que insurgir contra mim, com as forças armadas, nossas honradas forças armadas. E teria que descumprir a Constituição da República também. Você virou um marionete na mão desse Trump. desse presidente dos Estados Unidos. E hoje eu me envergonho muito de ter votado em você, ter confiado em você para conduzir esse país. Aqui em Turvânia valerá os meus decretos. E a sua voz em Turvânia não tem valor, presidente. Está dado o recado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.